Vamos lá, vestibulando, vestibulanda, vamos lá resolver o exercício número 52 da FACEF, Unifacef lá de Franca, em cidade maravilhosa Franca, em cidade dos calçados. Vamos para a leitura. O acetileno é um gás utilizado em maçaricos e pode ser produzido pela mistura de carbeto de cálcio e água conforme a equação topzera. Ele fala, o cilindro de gás acetileno utilizado em solda contém esse gás dissolvido em acetona, que é absorvido por uma massa porosa que preenche o cilídeo e impede a decomposição desse gás. Agora as informações importantes. Considerando que em um cilindro completamente preenchido, o gás ocupe 40% do seu interior. Então no cilindro só 40% eu tenho de acetileno. Há uma pressão de 20 atm, uma temperatura de 294 Kelvin, constante universal dos gases 0,08, perfeito? E a constante de avogado 6 vezes 10 elevado a 23. Aí ele pergunta para a gente, o número de moléculas de acetileno contidos em um cilindro de 40 litros. Então é um exercício clássico de PV igual a NRT, um exercício de gases, topzera. Então vamos começar. Seguinte, lembra que para eu fazer exercício de gases eu tenho aqui, eu preciso da pressão, eu preciso do volume, eu preciso do número de mols, preciso da constante universal dos gases e preciso da temperatura. Lembra? Por você nunca rezei tanto. É o PV igual a NRT, beleza? Então nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular esse número de mols aqui, ok? Então eu tenho a pressão que é 20, eu tenho o volume que é 40, eu tenho o R que é 008 e tenho a temperatura que é 294. Qual que é o único problema que eu vou chamar a atenção aqui, que eu vou até colocar em outra cor, vou colocar em azul, tá? Para a gente. Na hora que a gente for calcular esse volume, nós temos apenas 40% do gás ocupando o volume. Então eu vou ter que tirar esses 40% primeiro. Se você colocar 40 litros direto, está errado, porque ele fala que o gás ocupa só 40%. Então vamos lá. Primeiro ponto antes de aplicar o PV igual a NRT. Eu vou calcular 40% de 40 litros, sacou? Olha só, a gente roubando a matemática lá, um jeito mais fácil de fazer porcentagem. Então eu vou cortar esse zero com esse zero, esse com esse, 4 vezes 4 são 16. Portanto, nós teremos aí um volume de 16 litros, belezinha? Agora vamos lá, vamos trabalhar com o PV igual a NRT. Então, vou fazer aqui. Pressão 20 atm, volume 16 litros. Número de mol é o que eu quero, beleza? R, 0,082 e a temperatura 294 Kelvin. Lembra que se estivesse em Celsius, eu teria que somar com 273 para passar para Kelvin, mas ele já me deu em Kelvin aqui, está aqui. Beleza? Muito bom. Se a gente isolar esse número de mol aqui, lembra que quem está multiplicando passa dividindo, então vai ficar assim, 20 vezes 16, dividido por 0,082 vezes 294. De cabeça, esse número de mol vai ser igual a 13,6 mols. Stop. Mas ou but, ele não quer o número de mols, ele quer o número de moléculas. E é aí que entra para a gente agora a constante de Avogadro, beleza? O que eu sei? Eu sei que 1 mol de qualquer substância química possui 6 vezes 10 elevado a 23 espécies. No nosso caso, são moléculas. Então, 1 mol do gás acetileno tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Quando nós tivermos 13,6 mols desse acetileno, que é o que a gente acabou de descobrir usando o PVGNRT, eu tenho x moléculas. Fazendo esse cálculo, nós chegaremos a um valor de 81,6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Só que aí, cara, tem um probleminha aqui. Quando você vai nas alternativas, você não tem 81,6, está vendo? Você só tem 8,16. Então, o que ele fez? Ele passou isso aqui para notação científica. Lembra? Quando eu diminuo o número aqui, quando você diminui o número, você aumenta aqui. Então, aqui vai ficar 81,6, vai ficar 8,16 vezes 10 elevado. Então, se eu diminuir 1 aqui, eu aumento 1 aqui. Vezes 10 elevado a 24 moléculas. Topzeira! Isso nos dá alternativa E de excelente! Top, top! Pessoal, você já sabe, né? Se você gostou do vídeo, você se inscreve no canal, curte, compartilha, só no sininho também. Beleza? Estou ficando por aqui. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais uma resolução da Unifacef lá de Franca. Fui!